Olá, bom dia, seja bem-vindo. Podemos começar. A galera já está ouvindo? O pessoal já está ouvindo. Estamos ao vivo? Sim, estamos ouvindo. Boa palestra, professor. Valeu, obrigado. E aí, pessoal? Bom dia para todos. Obrigado por estarem aqui. Vamos começar. O que eu separei para vocês? Estratégia de carga de Data Warehouse. A gente vai, basicamente, fazer dois fluxos aqui de carga de dimensão. Um focando na produtividade e outro focando na performance. Deixa eu só me apresentar rapidinho, coisa rápida, para quem não me conhece. Meu nome é Felipe Mafra. Tenho diversos cursos aí pela online. Paixão por ensinar e paixão pela base. Por que eu fiz questão de colocar isso aqui? Porque sem uma base legal, não adianta que você não chegue a um nível avançado, por mais que você estude. Então, eu tenho paixão ali de fazer uma base bem fundamentada com os meus alunos. Quais são meus expertise? Eu sou especialista em ETL e sou especialista em SQL. Trabalho na Faction Way, uma Partner Gold da Microsoft aqui no Canadá, assim como a Dataside. E vamos lá. O que a gente vai começar aqui? Bom, estratégia de carga, como eu falei para vocês anteriormente, quando a gente vai optar por performance e quando a gente vai optar por produtividade. Porque o que acontece? O SIS é uma ferramenta muito intuitiva de se usar. Ele tem uma curva de aprendizado relativamente fácil no início. Só que a arquitetura dele, quando você começa a avançar, você tem que saber de alguns detalhes. Então, o que eu trouxe aqui para vocês, principalmente? Olha só. Um quadrinho indicando qual o tempo aqui de processamento dos componentes. Então, eu tenho componentes que são mais rápidos dentro do SIS, eu tenho componentes rápidos, eu tenho componentes de médio processamento e eu tenho componentes que são bem devagar, são bem lentos. O que eu quero dizer com isso? Eles bloqueiam ou não a passagem dos seus dados. Então, quando você coloca uma task lá no SIS e os seus dados têm, o que acontece? O SIS tem duas opções, basicamente. Ou ele processa o dado e passa direto, ou então ele espera processar todos os seus dados aqui e depois passa tudo de uma vez. e, obviamente, essa última opção é mais demorada, tá bom? Então, o que eu quero mostrar para vocês aqui? A gente tem um componente, que é o SCD tipo 2, né? Dentro do Integration Services. E para carregar... Felipe, eu acho que não está sendo compartilhada a sua tela. Deixa eu compartilhar aqui. Na verdade, eu comecei agora. Share Screen. Pronto. Foi? Compartilhando? Agora sim. Beleza. Então, aqui, pessoal. Está aqui o quadrinho que eu falei para vocês, né? Que eu tenho os componentes mais rápidos, né? Até os mais lentos, beleza? Foi só isso aqui. Não tem nada de mais no slide. E aonde eu estava aqui agora? Produtividade versus performance, né? A gente tem um componente dentro do SIS, que é o SCD, né? O Slow Change Dimension. Esse cara, ele é muito bom para produtividade, tá? Geralmente, a galera que está iniciando com o BI, inicia nele. Só que o que ocorre? Quando esse cara começa a processar acima de 100 mil, 200 mil linhas, ele cai muito a performance, tá? Cai muita coisa. Então, a gente tem que partir para componentes customizados. Mas isso não deixa de lado a importância desse componente que eu vou mostrar para vocês. Esse componente out of the box, como a gente fala, né? Que tirou ali da caixa do SIS, você pode usar ele, tá? Porque quando você tem uma dimensão pequena e você precisa de produtividade, você precisa chegar ali e desenvolver rápido, você pode usar esse cara aqui que não tem problema nenhum, tá? Isso só vai te atrapalhar quando a tua dimensão for muito grande. Assim como eu falei, quando você começa ali 100, 200 mil linhas, ele começa a perder performance. E aí você tem que partir para uma solução mais customizada, que é o que eu vou mostrar para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu parar aqui esse sharing e botar aqui o sharing da máquina. Estão vendo a minha máquina virtual? Deixa eu botar aqui o chat. Todo mundo me ouvindo bem, pessoal? A minha máquina está dizendo que o som está normal. Deem um ok para mim em relação ao som, pessoal. Pode ser delay, né? Eu estou aqui no Canadá. Vamos lá, vamos seguir. Então, olha só. O que eu preparei aqui para vocês? Eu estou com esse script aqui, beleza? Eu vou dropar essas tabelas aqui para a gente pegar desde o início, tá? Vou só apagar as tabelas que eu já tinha criado. Vou conectar aqui ao banco. Apaguei a primeira tabela. E vou apagar a segunda aqui para fazer com vocês. Pronto, pessoal. Bancos limpos, sem tabela. Então, olha só. Eu tenho dois bancos aqui, tá? Tem um banco OLTP. Deixa eu abrir aqui para vocês. Demo OLTP. E tenho aqui o demo DW, tá? Os bancos estão vazios. Não tem nada dentro deles, absolutamente nada. Nenhuma tabela, tá? O que eu vou criar aqui? Eu vou criar uma tabela bem simples. Eu vou fazer aqui com poucos dados para ficar bem didático para vocês, tá? Então, eu vou criar aqui uma tabela cliente. Aqui no meu banco de OLTP, beleza? Vamos lá. Criei a tabela cliente e estou inserindo alguns dados aqui. Então, select asterisco from cliente. Ele vai me trazer os dados. Não tem nada de mais, tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou lá para o meu banco de Data Warehouse. Então, eu vou acessar o banco, beleza? E vou criar uma dimensão. Atenção nessa dimensão aqui que eu estou criando, que ela tem o quê? Ela tem uma data de início do registro. Ela tem uma data de fim do registro. E ela tem uma surrogate key, ou seja, uma chave substituta, tá bom? Basicão do BI. E aí, o que você precisa no início? Você precisa definir a regra de negócio. Como assim? Você precisa saber o que vai ser um atributo histórico, o que vai ser um atributo atualizável. Por exemplo, eu coloquei aqui que o meu nome, eu quero que ele seja um atributo histórico, tá? Então, eu quero que se um registro tenha o nome alterado, se uma pessoa tem o nome alterado, ela reflita aqui no meu DW esse nome, tá? Essa alteração. Então, eu vou entrar com o nome novo e lá no nome antigo eu vou fechar o registro e vou dizer assim, ó, essa pessoa aqui, ela tinha esse nome de tal data a tal data e agora eu estou incluindo um novo registro para ela que não tem uma data de fim vigente, tá? Ela vai ter uma data nula. Vocês vão ver isso acontecer, vai ficar mais claro, tá? Então, isso é do tipo histórico. Eu vou guardar o histórico de alterações desse registro. E eu tenho também o tipo atualizável, que é esse aqui, por exemplo. Eu defini que se eu mudar o sexo, eu não vou abrir um registro novo. Eu vou simplesmente chegar no registro e atualizar o sexo, tá? Tudo tranquilo em relação a esses dois tipos, pessoal? Dá um ok pra mim no chat. Show! Então, isso aí é o basicão do BI, né, galera? Beleza? Bom, primeira forma de fazer isso. É a forma mais fácil, mas com menos performance, tá? Como é que a gente faz esse cara? Então, deixa eu abrir aqui. Vamos lá. Como é que a gente faz esse cara aqui? Então, primeiramente, eu tenho já um projeto aqui, tá? Do SIS criado. Tem um pacote aqui chamado Package01. O que que eu vou fazer? Vou trazer aqui, ó, o meu fluxo de dados, tá? Então, eu tô trazendo um fluxo de dados. Eu não preciso fazer nada de infraestrutura aqui no SIS. Tá? Eu vou entrar direto com o fluxo de dados. Duplo clique nesse cara. Estou dentro do fluxo de dados, tá? Bom, dentro do fluxo de dados, eu vou indicar a minha origem. Próximo passo. Deixa eu botar o chat pra cá. Fica melhor eu ver. Pronto. Beleza. Show. Bom, vou indicar a minha origem aqui. Então, eu vou trazer aqui, ó, uma origem de banco de dados, que é esse carinha aqui. E vou apontar ele, logicamente, pro meu ambiente OLTP. Então, eu vou chegar aqui. Vou chamar aqui esse cara. Vou chamar aqui, ó, uma conexão que eu já criei, tá? Com o meu demo OLTP. Pra vocês não esperarem muito, que ele demora cerca de uns 15 segundos aqui criando conexão. Então, eu já criei esse conector aqui. Ele nada mais faz do que conectar esse banco aqui OLTP, tá? Então, eu tô conectado lá. De forma bem simples, eu vou trazer a tabela. Eu não vou fazer nem query, ó. Vou trazer a tabela aqui. Eu poderia escolher aqui uma opção de fazer um SQL. Isso é uma das formas de você tunar o seu código, né? De você tunar o seu pacote. Você cria os índices lá na sua base. E aí, você usa esses índices que você criou aqui através de um comando SQL. Eu vou fazer de uma forma bem simples e vou trazer a tabela que eu quero, tá? Vou dar um OK. Dei um OK. E aí, galera, o próximo passo é super simples. É esse cara aqui. Cadê ele? Deixa eu pegar aqui a minha... Esse aqui. Dimensão de alteração lenta. É só isso. Eu vou conectar um no outro, certo? Duplo clique nesse cara pra configurar. E é isso. Você configura. Nada mais. Então, olha só. O que ele vai te pedir aqui? A primeira parte, ele te pede, ó. Uma tabela e a chave da dimensão. Ou seja, você tem que ir lá no seu DW e apontar a dimensão pra esse cara, né? Então, eu vou chegar aqui. Vou pegar o conector com o meu DW, ó. Cheguei lá. Vou trazer aqui a minha de cliente. Deixa eu aumentar essa tela aqui pra ficar melhor pra vocês. Trouxe a minha de cliente. E aqui, olha só. Eu tenho que apontar quem é chave e quem não é chave, tá? Guardem esse passo na cabeça, porque quando a gente customizar o próximo, vocês vão entender o porquê que esse componente pede isso aqui, tá? Quando a gente fizer um componente customizado, vocês vão ver que eu vou fazer um join. E o join é por essa chave aqui, que no caso é essa chavinha aqui, ó. Tá? É a primary key. Beleza? Então, é isso que esse cara tá me perguntando. Quem é a chave? Então, eu vou trazer aqui, ó. Vou dizer que essa é a minha chave de negócio. Vou dar um next. E aqui, ó, essa tela, ela tem a ver tudo com o teu negócio. Com tudo que a gente definiu aqui. Quem é histórico, quem é atualizável, tá? É assim que a gente determina aqui nesse componente customizado, tá? Então, olha só. Eu vou dizer aqui, ó, que a minha cidade é um atributo histórico. Olha só. Não foi isso que a gente definiu? Olha aqui, ó. Cidade é um atributo histórico. Estado é um atributo histórico. Tá? Então, e-mail é um atributo de alteração. Eu não quero criar um novo registro só por causa do e-mail. Eu só atualizo. Vou dizer aqui que o estado também é histórico, certo? O nome também é um atributo histórico. Se a pessoa mudar de nome, eu quero que seja aberto um novo registro. E sexo, eu quero que seja atualizado. Beleza? Vou dar um next aqui. Esse cara aqui, ó, opções de atributo fixo e alteração. A gente não vai mexer. Ele quer dizer o seguinte, só pra dar uma palhinha pra vocês. Se a gente atualizar um cara lá embaixo e esse atributo for do tipo atualizado, ele atualiza todos os registros de cima, mesmo que seja histórico. Mesmo que eu já tenha feito a alteração anterior, tá? Então, nunca usei esse cara aqui. Nunca peguei um negócio que dependesse disso, tá? Deixa aí em branco. Aqui, ó, a gente vai marcar data de início e data de fim que eu preciso. Onde que o meu registro vai ser aberto e vai ser fechado? Então, data de início, eu vou apontar pro data de início, que é esse carinha aqui, ó, da tabela de dimensão, ó, que a gente criou anteriormente, tá? E o data de fim, eu também vou apontar pra ele. E aí, a gente tem que inserir ali uma data, né, com o tempo. Aonde que eu pego esse cara? Então, eu tenho alguns tipos de variáveis aqui de sistema que eu posso apontar pra lá. Vou colocar aqui, ó, start time, a hora que o pacote iniciou, tá? Vou dar um next aqui. E aí, esse cara aqui, a gente não mexe também, mas pra não passar direto e explicar pra vocês, alguns negócios podem ter uma característica de processar uma fato antes da dimensão. E é o que acontece, quando você processa uma fato antes da dimensão, você não tem a chave da dimensão pra colocar na fato, né, se vier alguma dimensão nova. Então, esse cara, ele trata disso. Também nunca peguei negócio que processasse fato antes da dimensão, tá? Então, desmarca esse cara aqui. Vou dar um next e vou dar um finish. Pessoal, a partir disso, ele já criou tudo pra gente, ó. Ele já desenvolveu tudo pra gente. Isso que eu falo quando eu chamo de produtividade. Você faz esse cara aqui bem rápido. Eu tô explicando pra vocês e ainda assim já foi bem rápido. Não teve demora nenhuma pra eu desenvolver esse cara aqui, tá? Então, se vocês tiverem uma dimensão pequena aí no trabalho de vocês, que não vai sofrer muitas alterações, tiver poucas linhas, vocês podem usar e abusar desse cara aqui. Não tem problema nenhum, tá? Vocês vão ter que criar um componente customizado pra uma dimensão, sendo que esse cara aqui resolve, tá? E aí, como esse cara funciona, deixa eu salvar aqui o meu pacote. Salvou aqui o meu pacote. Vou clicar com o botão direito nele. Antes, vamos só lá no DW conferir, tá? Vou chegar aqui no meu DW, cadê? Aqui na minha dim cliente, temos DW. Vou só fazer um select aqui, ó. Select asterisco from, ó. Tá aqui, dim cliente. Aqui, ó. Ela tá totalmente vazia, tá? Então, vamos executar esse carinha aqui. Botão direito em cima dele. E eu vou executar o pacote. Essa é a hora do frio na barriga. Vamos lá, foi tudo certinho. Ó, passou cinco linhas aqui na inserção. Eu vou parar o meu debug aqui. E vou lá no meu DW. Olha lá. Reparem que todos os registros que eu tenho aqui, ó. Deixa eu fazer um select aqui nesse cara. Qual é o nome da Bela? Esse cara aqui. Pronto. Estou chamando pelo banco aqui no select, só, pessoal, pra eu poder fazer esse select aqui junto com o de baixo. Porque eu tô conectado lá no demo DW. Então, olha só. Reparem que os registros que eu tenho aqui, ó, no meu OLTP, são os mesmos que estão no DW. E olha, ele criou uma data de início, né? Uma data de início de vigência pra cada um. Tá? Então, todo mundo tá vigente aqui porque não tem data fim. Beleza? Então, essa é a forma de se fazer isso, tá? Utilizando esse componente. O que eu vou fazer agora pra vocês? Eu vou deletar. Antes de eu deletar, deixa eu só fazer um update, ó. Vou fazer um update aqui, ó. Update cliente. Deixa eu mudar o banco aqui. Então, tô indo lá no OLTP e tô atualizando um e-mail, tá? Atualizando o meu e-mail aqui. Só pra mostrar pra vocês, ó. O e-mail é update. Então, ele não tem que abrir um registro novo. Ele tem que simplesmente atualizar, tá? Então, eu vou chegar aqui. Vou atualizar aqui, ó. Atualizei. Deixa eu mostrar aqui. Voltar naquele select. Vou botar o banco aqui que fica mais fácil, não precisa ficar mudando de banco. Pronto. Então, olha só. Qual a situação agora? No meu OLTP, eu tenho aqui, ó. O macro com e-mail diferente do meu DW. Só que a gente definiu na nossa regra de negócio que o e-mail é atualizável. Ele não é histórico, tá? Então, eu vou chegar aqui e vou rodar esse cara de novo. Olha só. Virou o dia. Você vai executar o seu pacote de ETL. Rodou esse cara. Vou parar aqui. Vou voltar no meu banco. E vou rodar o meu select de novo. Vou dar meu select aqui. Rodei. Então, reparem, ó. Ele não criou nenhum registro novo, mas ele atualizou o meu registro, tá? O que aconteceria se eu mudasse um atributo histórico? Eu vou chegar aqui. Deixa eu ver um atributo histórico que eu já mudei aqui. Lá para a Faction. Então, eu vou lá aqui no meu OLTP e vou alterar a cidade, que é um atributo histórico do cliente 2. Alteri esse cara. Vou voltar aqui no meu select. Vou jogar esse select lá por fim. Joguei esse cara lá e vou aqui, ó. Só para mostrar para vocês, ó. Reparem aqui, ó. Que o João mora em Niterói agora. Só que o João lá no DW está no Rio de Janeiro. E a cidade é um atributo histórico. É a diferença do update que eu fiz, tá? Vou executar esse pacote de novo. Ele rodou aqui. Vou parar. Vou novamente fazer esse select. Olha só. O que ocorreu aqui? Ele fechou aquele registro do João do Rio de Janeiro, ó. Reparem que ele ainda morava no Rio de Janeiro até essa data. E ele abriu um novo registro para o João, tá? Agora morando em Niterói. Então, isso é o que a gente chama de atributo histórico, né? A gente tem como traquear todos os nossos registros aqui de uma forma histórica, beleza? Bom, deixa eu dropar as tabelas de novo e criar, porque agora a gente vai fazer de forma customizada tudo o que a gente fez aqui. Vamos lá. Olha só. Apaguei minha tabela cliente. Não tem mais tabela. Vou apagar a minha tabela de cliente também. Pessoal, me dá um ok. Todo mundo na mesma página comigo? Todo mundo entendendo o que eu fiz até agora? Show, show. Vamos lá. A gente vai fazer a mesma coisa agora, só que como eu falei para vocês, o que eu fiz até agora é um componente pronto do SIS, né? Que não tem performance quando você começa a ter muitos dados na sua dimensão. Logicamente, você desenvolve mais rápido, tá? Você praticamente configura uma tela e está pronto para você entregar para a tua empresa, ok? Mas não tem performance. O que a gente vai fazer agora é a mesma coisa, só que dá mais um pouco de trabalho para desenvolver, tá? A gente tem várias arquiteturas de carga, pessoal. Várias, tá? Várias formas de carregar uma dimensão. Essa é a base que vocês precisam saber, tá? É a base. Essa que eu vou ensinar para vocês é a base. É fazer join, comparar, gerar fluxo, inserir, fechar registro ou somente inserir, tá bom? Então, esse cara, vocês têm que ter em mente porque vocês podem transportar ele para qualquer ferramenta que vocês forem desenvolver, tá? Qualquer uma, seja no Pentaho, seja no Power Center Informática, qualquer ferramenta vocês podem transportar esse cara. A lógica é a mesma, o raciocínio é a mesma. É o mesmo, tá bom? Vamos lá, vamos começar aqui. Deixa eu ver esse cara aqui. Eu criei as tabelas? Não criei. Eu acho que eu tenho que criar tabelas de novo. Vamos lá. Vamos lá no LTP. Vou criar aqui a minha tabela no LTP e vou inserir os registros também. Agora eu vou chegar, vou criar a minha tabela lá no DW. E vou conferir aqui, ó, sem registro, beleza? Então, o cenário tá montado, tá tudo certinho. Cenário montado, vamos criar um novo pacote aqui, ó. No novo pacote. Tá, então, tô aqui com um novo pacote. Vou começar com um fluxo de dados, igual eu comecei o fluxo passado, tá? Duplo clique nesse cara. Vamos entrar agora na programação. Então, basicamente, o que eu preciso fazer aqui, pessoal? Eu preciso comparar o que tem no LTP com o que tem no meu DW. Eu preciso colocar esses caras lado a lado. Então, por exemplo, eu tenho cinco registros aqui. Esses cinco registros vão vir do meu LTP. E aí eu vou dar um select lá no meu DW. Eu vou colocar do lado, tá? E aí eu vou comparar a chave com chave. Lembra que eu falei pra vocês? Guardem essa chave que eu vou mostrar pra vocês porque que ela é tão importante quando a gente for customizar. Eu vou botar os dois datasets, um do lado do outro, tá? E vou comparar a chave com chave. Se for igual, quer dizer que o registro existe no DW e existe também no LTP. Se a chave existir no LTP, mas não existir no DW, significa o quê? Que tem que ser um insert. Então, é pura lógica, tá bom? Vamos lá. Então, deixa eu pegar aqui primeiro. Duas origens, ó. Ok? Então, eu vou chamar essa origem aqui. Essa de cima de origem. OLTP. Vou trazer os dados lá do OLTP. E vou pegar essa origem aqui e vou chamar ela de DW. Colocando o nome por questão de organização, tá? Eita, porque ficou uma mensagem aqui. Ah, saiu. Beleza. Bom, vamos conectar esses caras, né? Então, duplo clique aqui. Eu vou chamar aqui o meu conector como demo LTP. Chamei. Vou trazer minha tabela. Ok? Conector aqui com o DW. Vou chamar aqui o demo DW. E fazer a conexão com a Jim Cliente. Beleza? Vou fazer um ok. Aí, olha só. Eu preciso fazer um join, como eu falei pra vocês. Tá? Preciso fazer um join. Só que pra fazer um join, pessoal, eu preciso ordenar os datasets primeiro. Ou seja, eu preciso ordenar o que vem do LTP e o que vem do DW. Porque, imagina, eu comparar aqui, ó, 2, 5, 7, 10 com 5, 7, 10. Tipo, vai sempre dar erro. Tá? Então, eu tenho que ordenar esse cara, ordenar esse cara e juntar ele pra comparar as chaves. Tá? Então, faz muito sentido isso que eu tô falando. Eu vou pegar aqui, ó, e vou jogar aqui, ó, dois componentes de classificação. Então, eu vou ordenar de um lado, ordenar do outro. Então, eu vou jogar esses dois caras aqui, tá? E vou classificar aqui, ó. Então, eu vou classificar, por exemplo, ó, esse carinha aqui, ó, pelo ID do cliente, pela chave, lembra que eu falei pra vocês. Vou classificar esse outro pelo ID cliente também. Vou jogar os dois lá dentro. Joguei. E aí, vou mostrar isso aqui pra vocês com detalhe lá dentro do join. Então, ó, estão vindo os dados, eu tô classificando e tô juntando. Estão vindo os dados, eu tô classificando e tô juntando. Aqui dentro do join, pessoal, que tá toda a lógica desse cara. Essa minha junção aqui, ó, o meu join, ele tem que ser um left. Ou seja, olha aqui, ó, vou fazer um join à esquerda, né, com o cliente, ID cliente do OLTP pro ID cliente do DW. É isso aqui que eu tô fazendo. E aí eu tenho que apontar aqui como vão ser essas saídas, tá? Então, olha só. Eu quero aqui que saia. deixa eu botar aqui o ID cliente, nome, sexo, e-mail, cidade, estado. Então, esses caras aqui vão estar disponíveis pro meu próximo componente. O que que eu gosto de fazer aqui? Eu gosto de organizar dessa forma. Eu gosto de chegar aqui, ó, e botar na frente em cara sim, por exemplo. Ok? Pra dizer que esses dados aqui que vão sair no próximo componente vêm do OLTP. E a mesma coisa eu faço aqui nesses caras. Então, eu deixo bem organizado mesmo, pessoal. é TOC, tá? Então, eu boto um DW, um underline aqui na frente pra me mostrar que o que vai sair no meu próximo componente, né? Que o dado que tá saindo é o dado do DW. Vou dar um ok. Entendido até aqui, pessoal? Me dá um ok. 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 Vamos seguir? Então, olha só. O próximo passo aqui é uma coluna derivada. O Tiago falou aí que usa mais o componente pesquisa para esse tipo de join. Está falando do lookup, né? É... Tiago, se está certo, pode usar também, não tem problema. O lance é a performance, tá? Aí vai o que eu te falei de conhecer os componentes, tá? O lookup você pode configurar um tipo de cache, tá? Médio, baixo, alto. E... Assim, ele tem uma performance parecida com o join, tá? Só que o que acontece? Você tem que testar em determinados ambientes os dois para ver qual performa melhor, tá? Eles são muito parelhos, esses dois componentes, tá bom? Mas você pode usar. O que o Tiago quis dizer é que eu posso pegar um lookup aqui, esse componente aqui, pesquisa, né? E configurar de um lado o LTP pesquisando lá no DW a chave, ok? Beleza. Então, eu vou trazer aqui agora uma coluna derivada, que é esse carinha aqui, ó. Vou trazer uma coluna derivada. E aí eu vou montar aqui, tá? Essa coluna derivada é só para pegar o início e o fim, o tempo de início e o tempo de fim desse fluxo, beleza? Então, eu vou escrever aqui, ó. Data início. Data fim. Vou adicionar duas novas colunas, tá? E aí eu vou chegar aqui, ó, nas minhas variáveis. Deixa eu ver aqui. Cadê de caráter? As minhas variáveis e vou trazer aqui, ó. Deixa eu ver o que eu trouxe. Foi o start time. Aqui, ó. Start time. Então, eu só trago, arrasto para cá, tá? São variáveis de sistema que me trazem aqui data de início e data de fim. Só que eu tenho que converter esse cara para o tipo, aqui, ó. Conversão de tipos. Que é o DB timestamp. Esse carinha aqui, ó. Tá? Então, é só eu trazer esse cara aqui, ó. Para o início. DB timestamp. A tela ficou preta? Pessoal, estou recebendo um aviso aqui. O Carlos está falando que a tela dele ficou preta. De vocês, tá legal? Carlos, dá um refresh aí. Tá legal aqui para o pessoal. Beleza. Normal, pessoal. Vou dar um ok aqui. Então, agora eu já tenho, né? Duas variáveis. Poderia ser só uma. Eu estou fazendo em duas para ser mais didático. Eu tenho duas variáveis, basicamente, com o mesmo conteúdo, tá? Com a hora de início desse fluxo. Por quê? A hora que um registro terminar, eu vou colocar lá a hora de término dele, que vai ser o início desse fluxo. E a hora que um outro registro começar, eu também vou botar esse tempo. Beleza? Vou pegar aqui agora uma divisão condicional. Cadê? Esse cara aqui. E aqui que a gente vai fazer toda a lógica, pessoal. Então, aqui a gente vai definir três grupos de registros. Um quando o registro é novo. Outro quando o registro é histórico, que eu já mostrei para vocês. E outro quando o registro é atualizado. Beleza? Atualizado. Duplo clique aqui nesse cara. Então, eu vou chamar o primeiro aqui. Vou criar um fluxo chamado insert. Fluxo criado. O que eu tenho que saber quando eu tenho que inserir um novo registro? Vou trazer aqui a função snul, certo? Quem que precisa ser nulo para eu inserir um registro? A minha chave. Que é o meu id cliente lá do DW. Então, se o meu id cliente lá do DW for nulo e aqui do lado tiver um registro que não tem o id nulo, significa que é uma inserção nova, certo? Então, olha só. Eu vou fazer aqui programando isso que eu estou falando para vocês. Então, olha só. É nulo. E de novo, vou negar aqui. Não é nulo. O id que está vindo do ALTP. Está formada aí a minha primeira condição para inserção de registro no DW. Segunda condição é update. Quando eu devo atualizar um registro? Pessoal, lembrando que isso aqui não é regra de bolo, tá? Você tem que fazer, obviamente, de acordo aqui, ó. Opa. De acordo aqui, ó. Com as regras que você definiu, tá bom? Quando um cara é histórico e quando não é. Aqui eu estou fazendo histórico. Histórico não, update. Então, update eu sei que eu quero sexo e e-mail, tá bom? Bom, como é que eu sei que eu tenho que fazer um update? Vamos lá. Vou ter aqui. Vamos lá. Update sexo e e-mail. Quando esse cara aqui é diferente desse cara aqui. Ou, pipe pipe, relembrando lá, o que eu coloquei aqui. Sexo e e-mail. Ou quando o e-mail lá do ALTP for diferente do e-mail do meu DW. Espera aí, que eu não arrastei o e-mail do ALTP. Cadê o cara aqui? Pronto. Beleza. Então, isso aqui é para eu saber quando eu vou fazer um update, tá? Eu não estou trabalhando com registro histórico. E aí eu vou trabalhar aqui com o registro histórico, tá? Primeira coisa para saber quando um registro é histórico. É quando eu tenho algo diferente aqui. Que está diferente lá no meu DW, só que a chave existe, né? Então, diferente do insert, quando existe uma chave lá do ALTP que não existe no DW. Aqui no histórico as chaves batem. Mas os campos que eu quero que sejam históricos, eles são diferentes, tá? Então, primeira condição que eu vou verificar aqui é o seguinte. Vou jogar um snoo aqui na coluna de datafim lá do meu DW. DW datafim. Por que eu estou verificando se a datafim do DW é nula? Porque o registro está vigente, tá? Então, eu tenho que fechar esse registro. Ele vai ser histórico, beleza? E aí eu vou dar um E aqui. Então, a datafim tem que ser nula. E. E aí eu vou entrar com as condições aqui, tá? Que condições são? A gente tem que checar na regra de negócio. Então, eu coloquei aqui que nome, cidade e estado precisam ser diferentes, né? Então, eu vou pegar aqui, ó. Estou olhando aqui do Tiago. Eu diria que o mais crítico nesse modelo seria o campo condição do update. Nossos modelos também tratando valores nulos antes de comparação. Sim, Tiago. Sim. É uma outra abordagem. Eu também faço da seguinte forma. É porque a gente tem pouco tempo aqui. Eu também coloco uma coluna aqui, ó. Na dimensão, tá? Uma coluna aqui, ó. Chamada ativo, tá? Uma coluna boolean. Tá? Sim ou não. Por quê? Porque checar se um valor é sim ou não, dá muito menos problema do que ficar checando nulo. Tá bom? Mas aí já vai para uma coisa mais avançada que não dá tempo de mostrar. 50 minutos não dá para a gente mostrar isso tudo. Então, o nulo aqui, olha só. Tá vendo a data lá do fim do DW, né? E eu vou checar aqui os campos, que eu já me esqueci de novo, que são cidade, estado e nome. Nome, cidade e estado. Então, eu vou pegar aqui, ó. O nome do OLTP. Ser diferente do nome do DW. Ou a cidade do OLTP ser diferente da cidade do DW. Ou o estado do OLTP. Ser diferente do estado do DW. Com isso, a gente fecha as três condições. Poderia ter uma condição aqui de dar erro. Por exemplo, você tem uma tabela aqui. Você tem um atributo CPF. Você quer que aquele CPF ali dê erro, né? Caso alguém altere. Isso não pode passar na tua regra de negócio. Você poderia criar uma regra aqui com esse campo, tá? Vou dar um ok. Próximo, a gente vai fazer aqui, ó. OLDB Destination. Vou jogar aqui um destino, tá? E vou trazer um fluxo. Esse fluxo, eu quero que seja o fluxo do Insert, tá? Vou dar um ok aqui. E aí, eu vou inserir. O que eu vou inserir e aonde? Eu vou inserir aqui, ó. Na dimensão Cliente. E aí, eu vou só fazer o mapeamento, tá? Então, olha só. Lá na Tim Cliente. A chave SK. Eu não vou colocar nada. Vou inserir o OLTP do ID Cliente. Aqui que é importante, pessoal. Olha só. Como é importante eu organizar aqui no Join, né? Aqueles prefixos que eu coloquei. Fábio perguntando se não é possível realizar o preview antes de rodar a carga no banco. É sim, Fábio. Deixa eu só cancelar aqui pra te mostrar. Olha só. Você pode clicar aqui com esse cara e habilitar o visualizador de dados, ó. E aí, você vai vendo em tempo real esses caras passando aqui de um componente pro outro, tá? Tava com um bug no SQL Server 2019, ok? Justamente esse componente a Microsoft tava com um problema pra resolver. Eu acho que já resolveu. Só que eu não lembro se eu coloquei a versão que eles recomendaram aqui nessa máquina, tá? Mas eu coloco aqui pra ver se eu coloquei. Mas você vê uma tabela com o dado passando. Então, olha só. Vou jogar aqui a minha dimensão cliente e vou fazer o mapeamento. Então, olha só. Aqui, ó. Eu vou trazer o LTP cliente, LTP nome. Então, olha como é que já ficou organizado, pessoal. E-mail. Cidade. E o ETP estado. Data início e data fim. Data fim, obviamente. Eu vou ignorar. Por que que eu vou ignorar, pessoal? Porque eu tô abrindo um registro novo, né? Logicamente. E data início. Eu vou trazer a data início aqui, ó. Que a gente criou lá na coluna derivada. Vou dar um OK. Tá feita a parte do insert. Vocês têm alguma dúvida? Podem jogar aí no chat. Vamos pro próximo agora. Que é fazer o atributo histórico. Vou fazer o atributo histórico. Deixa eu achar o componente aqui. Cadê o meu componente? Vai ficar gravado sim, pessoal. Olha a DB Comend. Esse cara aqui. Então, eu vou trazer pra cá. Vou fazer o update, tá? Aqui são os atributos não históricos, pessoal. Vou botar aqui, ó. No East. No histórico. E aqui vai na base do comando. Eu vou apontar lá pro meu... DW, tá? É nele que eu vou jogar o comando. E aqui, ó. Eu vou digitar esse comando. Cadê? SQL Comend. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Update na minha tabela. Dein cliente. Deixa eu conferir o nome da tabela. Dein cliente. Isso mesmo. Então, olha só. Vou fazer um update na tabela dein cliente. E vou setar data início igual a um parâmetro. Vou setar também sexo e email. Sexo igual a outro parâmetro. Vírgula email igual a outro parâmetro. Onde eu chamei o id lá. id cliente. Onde id cliente seja igual a outro parâmetro e data fim é nula. Percebam que esse data fim é nulo aqui. Eu tô botando como segurança. Eu tô garantindo que eu tô fazendo o update num registro que é atualizável. Não tô fazendo num registro fechado que é histórico. Então, eu vou dar um ok aqui nesse cara. E aí, eu vou mapear esse carinha aqui. Então, olha só. E aí que eu aconselho vocês a fazerem aqui. Data início é o primeiro. Deixa eu clicar aqui pra vocês verem. Data início primeiro parâmetro. Sexo segundo e email terceiro. Então, data início primeiro parâmetro. chegou lá. Data início e-mail segundo parâmetro. Já esqueci o terceiro. Data início ó, já até errei. Data início aí vem sexo e-mail e de cliente. Então, sexo e-mail e id cliente. Entenderam esse componente aqui, galera? Basicamente, você faz uma query com interrogação aonde você quer colocar os parâmetros. eu vou dar um ok aqui. A gente só tem oito minutos. Já fiz o update. Tá? E agora vamos fazer o histórico. O histórico eu vou trazer aqui, ó. Outro olha DB Comend. Primeiro a gente vai fechar o registro. Então, vou trazer aqui. Esse cara vai o histórico. Então, ok. Duplo clique nele. Vamos apontar lá pro DW também. Então, estamos lá no DW. Propriedades do componente. Vamos rodar o nosso SQL aqui. Então, vai ser um update na din cliente. Só conferir o nome aqui, din cliente. E vou setar datafin igual a um parâmetro onde o id cliente seja igual a outro parâmetro e a data seja nula. Então, deixa eu ver se é id cliente mesmo, sem id cliente, data underline fim, data underline fim. perfeito. Vou dar um ok e vamos lá mapear os parâmetros. Vamos lá, a ordem aqui dos parâmetros, data fim id cliente e só. Parâmetros data fim id cliente. o que eu estou fazendo aqui? Eu vou fechar o registro, eu vou inserir uma data de fim naquele registro que é histórico. Bem ok. E aí a gente vai agora abrir um novo registro. Mesma coisa. E aí, pessoal, só em termos de arquitetura aqui para vocês, não, não pode ser nomeado, Fábio. É interrogação só. É muito chato porque você vê que a gente esquece, tem que voltar e ficar vendo a ordem, a posicional, é isso mesmo, só interrogação. E aí, pessoal, só em termos de arquitetura aqui, aqui eu estou fazendo o LDB Comend. O LDB Comend, ele faz o seguinte, ele processa a linha a linha. E isso é custoso para o banco, é demorado. Eu poderia criar uma tabela e jogar tudo que está vindo do LTP, depois comparar via TSQL com DW e fazer um merge. Isso é muito mais rápido, tá? Mas a lógica é essa aqui, lá no final que vai mudar. Então, é isso que eu estou falando para vocês, vocês terem essa base aqui para depois mudar os componentes de acordo com a performance que vocês querem melhorar, é muito legal vocês terem isso em mente, tá? Vamos lá, vamos fazer o LDB Comend aqui que eu tenho pouco tempo. Então, LDB Comend, deixa eu apontar aqui, LDB Comend, vou apontar para o DW. Pessoal, eu já tenho um pacote desse aqui pronto, tá? Aqui, funcionando. Então, se der algum erro aqui, vocês viram que eu montei ao vivo com vocês. Se der algum erro, eu não vou perder tempo tirando o erro, eu vou mostrar o pronto aqui para vocês. Se der algum erro é coisa de digitação, geralmente a gente perde um tempinho isso procurando, mas, se quiser, não vai dar não. Vamos lá. Então, eu vou inserir, insert into, e a gente pega lá a dimensão, insert into de cliente, e aqui é importante se especificar as colunas que você quer inserir. Vamos lá, copiar para não perder tempo, insert into de cliente, deixa eu copiar esse cara aqui para dentro. Aqui. Cliente. Nome. Sexo. E-mail. Cidade. Estado. Data início. E data fim. Insert into de cliente, tal, tal, velos. E aí, eu vou entrar com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. São 8 parâmetros. E de cliente, nome e sexo. Vamos lá mapear. E de cliente, nome, sexo. E-mail, cidade e estado. E-mail, cidade e estado. E aí, data início. Que é esse carinha aqui. E a data fim, a gente ignora, né? Deixa eu ver aqui. Parâmetro 7, de cliente, nome e sexo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, eu joguei data fim aqui, pessoal. Deixa eu tirar o data fim aqui. Esse data fim não entra, lógico. Vai ser um registro novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. Beleza. Tá aí, tá pronto. Vamos rodar esse cara. Deixa eu salvar. Vocês viram a diferença de tempo que eu demorei pra desenvolver esse cara aqui e pegar o pronto lá do SIS? Né? Uma diferença considerável, né? Deixa eu rodar esse cara aqui. Executar o pacote. Sem erro, olha só. Vamos lá conferir o DW, galera. Select asterisco from de cliente. Vamos lá, olha só. Ele carregou. Beleza? Carregadinho aqui. Data fim nula, tá certinho. Vamos fazer aquelas alterações lá só pra gente fechar, né? Acho que a gente tem dois minutinhos aí ainda, dá pra fazer isso. Vamos lá. Então, vou chegar aqui agora. Cadê? Vou fazer um update. Aqui no meu LTP. Aqui. Aqui. Fiz um update. Vou rodar esse cara de novo. Vamos lá. Rodou. Sem erro. Vou chegar aqui no meu, na minha DIN cliente. Vamos ver aqui se ele atualizou. Olha lá. Trocou o meu e-mail. Tá vendo? Não abriu o novo registro. E agora a gente vai fazer, né? Aquela alteração do atributo histórico. Então, vou chegar lá no meu LTP. Vou mudar a cidade do cliente 2 pra Niterói. Executei. Beleza? Vamos lá agora. Rodar esse cara de novo. Pra fechar com chave de ouro. Vamos ver. Rodou. Olha só. Vou parar esse carinha aqui. Vamos fazer o select lá na DIN cliente. Tem que mudar o banco, senão não vai, né? O que ele fez aqui? DIN cliente. Hum, ele não abriu. Peraí. Deixa eu rodar de novo esse cara. Estranho. Tá passando uma linha aqui e não tá abrindo. Histórico, uma linha, uma linha. DIN cliente. Não, ele duplicou a linha do João aqui, pessoal. Então, tem alguma coisa errada que eu fiz nesses parâmetros aqui, ó. Tá? Nesses carinhas aqui com esses parâmetros. Vou abrir aqui, ó. Esse carinha aqui. SCD2. Não tá abrindo, legal. Deixa eu botar um Data Viewer aqui, pessoal. Vamos lá. Vamos ver se vai funcionar o visualizador de dados. Pode dar esse carinha aqui de novo. Ó. Ó, ó o dado passando. Quem me perguntou aí. Então, olha só. O que ele tá fazendo? Ele tá pegando a Niterói. Ok? E tá comparando com o Rio de Janeiro que tá no DW. Então, isso tá dando certinho. Tá passando aqui. Certo? O que ele tá errando aqui? É assim que eu debulgo, tá? Ele tem que fazer o update. Quando a data fim Estiver aberta. Bom, era pra ele fazer. Data fim tá nula. Tá aberta. Update de cliente set data fim igual ao primeiro parâmetro. Que é o data fim. Ué, estranho. Tá tudo certo? Ele tá passando e não tá fechando. Tchau. 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 Acho que agora roda, galera. Passou o dado Tá certinho Passou, passou Ah, fechou Falar pra vocês o que era o erro Aqui, ó, coisa boba Não falei erro de digitação Aqui nesse cara, ó Foi um igual, ó Aí ele não tava deixando o data fim igual a nulo Obviamente, tava passando tudo Então, voltando aqui, ó Vocês viram que ele fechou, tá E abriu o novo com o Niterói, ó Tá o novo aqui agora, ó Com a data vigente, é Igual a nula E a cidade nova Vocês viram até que ele consertou o erro Olha só, ele saiu fechando Todos os anteriores Deixou um só vigente Vocês entenderam, galera? É o nulo, Thiago É o nulo sempre Por isso que eu falei Eu gosto de trabalhar aqui Nessa dimensão Sempre com um Active Tá? Pra não trabalhar com nulo nesse cara aqui Eu falei na palestra mesmo, tá? Acontece demais Curtiram, galera? Vai ficar gravado, sim Vai ficar gravado, sim Obrigada, Felipe Obrigado a vocês, gente Parabéns E obrigada, pessoal, pela participação Bora pra outra palestra que tá rolando também Gente, obrigada Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau